Muito bom ter você aqui novamente a mais um vídeo da Talk Plus. Eu me chamo Júnior Facin e esse canal foi feito para você, para conectar pessoas e empresas no segmento plástico. Hoje a gente vai falar sobre polistireno expandido, sobre isopor, você conhece, né? Pessoal, isopor eu sei o que é. Então, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar tudo. É muito, é muita informação, muita coisa bacana a respeito de isopor. Mas antes eu queria te pedir para que você realmente ative as notificações do vídeo, você que nos assiste e tem feito a Talk Plus crescer aqui a cada dia. Então nos ajude a, seja mais um patrocinador, né? Nos ajude a divulgar todo esse conteúdo que a gente faz aqui justamente para você, tá? Esse vídeo acabou motivando a gente a fazer porque algumas pessoas têm pedido, né? E a Bianca também falou, Júnior, fala sobre reciclagem de EPS porque tem muito preconceito. E é verdade, na verdade, assim, se a gente for ver essa relação, né? Não é muito bem a questão do preconceito, né? Que você imagina o seguinte, o PS expandido, né? Que é o isopor, eu vou falar um pouquinho do processo de fabricação. Então você pega o poliestireno, né? E você coloca ele como se fosse num agitador com gás e vapor. Esse tamanho de partícula, ela aumenta por 50 vezes. Então você imagina, você tem um grânulo de poliestireno e ele vai aumentar 50, 60 vezes o tamanho e vai se tornar aquelas pérolas de isopor. Sabe quando você pega o isopor, quebra e fica aquelas pérolas? Na verdade, aquilo lá é já o poliestireno expandido, né? Então você imagina que o PS, depois de expandido, é 98% ar e 2% plástico, né? Ele não deixa de ser um plástico, ele é um polímero, né? Ele é um polímero à base de estireno, né? Então, só que praticamente ali você só tem ar, né? É feito uma expansão desse PS. Então você imagina, pra você reciclar isso, na verdade o processo de reciclagem, você pode reciclar de maneira, das maneiras convencionais que eu até já falei aqui, vou deixar o descritivo aqui de alguns vídeos, né? A reciclagem mecânica, a reciclagem térmica, a reciclagem química. Então você pode fazer a reciclagem do poliestireno, do isopor, como qualquer outro polímero, né? Não tem problema. Mas você imagina que você tem uma carreta de sucata de isopor e depois quando você mói tudo isso, você reduz tudo isso a 10% do que você trouxe. Então manipular são volumes muito grandes, pra depois você ter uma quantidade muito pouca, na verdade, de poliestireno final. Então isso inviabiliza, muita gente acaba inviabilizando, imagina, você tem uma carreta de PET prensada, né? Você tem lá, sei lá, 20 toneladas de PET prensada, você vai ter as perdas de processo de reciclagem na faixa de 2, 3%, mas depois você ainda vai ter aí 19 toneladas e meia de PET, no caso do isopor, né? Do EPS, não. Você vai moer todo esse volume e na hora que você vai ver, você sobrou lá 200 quilos, 300 quilos de poliestireno, né? Por causa justamente dessa expansão. E como é que ele é feito, né? O PS é posto nesses agitadores, existem alguns gases que são usados pra expandir, e aí essa pérola é expandida e depois eles colocam numa bloqueira, que chama, né? Num equipamento, geralmente, então isso é feito, vai pra um silo, esse silo vai pra uma máquina que vai prensar, né? Então, na verdade, esses equipamentos são pra pensar, então coloca-se calor e você prensa, então você faz um bloco, né? Uma bloqueira, faz um bloco, geralmente, bem grande, como se fosse blocos de espuma, né? Então você tira aquele bloco de isopor gigante e depois você vai fazendo os recortes e o isopor é usado pra milhares de coisas, embalar alimento, vai pra construção civil e tudo mais. Então a grande dificuldade é realmente essa reciclagem, né? Do produto. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns pontos de coleta de isopor, né? E assim, as pessoas não têm a ideia, eu falo, Junior, quando eu vou pegar esse isopor aqui, como é que eu devo lidar com ele? Então acho que uma dica legal é, coloque lá no recicláveis de plástico, porque ele é um plástico, na verdade, né? E quando a gente contamina esse plástico, na verdade, qualquer plástico que você contamina com outras coisas, ou com sujeira, ou com óleo, já começa a ficar difícil a reciclagem. Então quanto mais a gente conseguir separar, melhor. Pra vocês terem uma ideia, até antes do começo da pandemia, no Brasil está fabricando 100 mil toneladas de isopor, de polestireno expandido. E apenas 3,4% de todo esse volume é reciclado. Então nós temos um volume bem baixo mesmo de reciclagem desse produto. Mas a gente tem alguns pontos de coleta, como eu falei, como por exemplo o pão de açúcar, parceria com algumas empresas, tem alguns pontos de coleta. Então é importante, né? Porque, por exemplo, geladeira, fogão, muito desses eletroeletrônicos, eletrodomésticos que a gente compra, vem embalados em grandes quantidades de isopor. Então é importante começar a divulgar, começar a falar, pra pelo menos as pessoas saberem que isso é um plástico e que tem que ser reciclado como um plástico, né? Porque senão é descartado e como um plástico ele vai demorar aí de 150 a 400 anos pra se decompor na natureza, tá bom? Então esse foi mais um vídeo da Talk Plus pra você. Falamos um pouquinho sobre isopor, né? Sobre poliestireno expandido, como é que se fabrica e como é que se recicla. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida ou quiser realmente pedir algum tema pra gente estar falando aqui pra vocês, eu vou deixar aqui o meu contato, vou deixar aqui as redes sociais da Talk Plus. E esse canal foi feito justamente pra conectar pessoas e empresas no nosso segmento, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço!